E o vento leva a sua voz Isso né, enfim, esse barulho aí ó Se você não é inscrito, inscreva-se Ative as notificações todas Não esqueça de deixar um comentário Como também deixar o seu like E se puder, clique no botão aplaudir E faça uma contribuição de 2 a 50 reais Assim você estará ajudando e contribuindo com o nosso trabalho É sempre um prazer estar compartilhando conhecimentos com você No caso que eu estou gravando a tela, a minha tela aqui pelo OBS Estou capturando a tela aqui do Zoom Não estou gravando diretamente pelo Zoom Você pode ver que até o botãozinho aqui tá para ó Se eu apertar para gravar, aparece aqui né Não tô gravando por ele Estou capturando a tela diretamente pelo OBS aqui ao lado né Muitas vezes você está numa reunião aí no Zoom Está calor né, você precisa ali de um vento, do ventilador, algo do tipo E você não se atenta Que muitas vezes você está ali no meio da reunião Você liga o ventilador, está lá seu microfone E de repente você está falando E acontece exatamente isso De você estar e o vento está batendo no seu microfone E o vento leva a sua voz Isso né E fica esse barulho aí ó Chato não é? A pessoa vai lá um palestrante, vai falar alguma coisa E fica esse ruído de vento Pegando no microfone Então Tente posicionar Dizem que o ventilador Tente posicionar de uma forma Que o ventilador Possa estar né Melhorando a temperatura sua ali Mas não pegue vento no seu microfone Ah mas eu queria pegar o vento na cara É, então você põe o microfone longe da sua cara né Põe longe Que Se o seu microfone estiver perto aqui de você O vento não pode bater nele Porque se o vento bate no microfone Acontece o que? Causa ruído Causa ruído Fica ruim Se você simplesmente é um participante Não vai dar pitaco nenhum na reunião Não vai abrir a sua boca Vai somente ficar ali Assistindo? Pode ligar o ventilador E vai virar um furacão de você Não tem problema Mas se você será um participante Um palestrante Um debatador Algo do tipo Que vai ter comentários Que você vai participar da reunião Vai falar algo Cuidado com essa questão Do vento direcional Para você Às vezes seria interessante Você colocar o vento ali De repente Direcionado Batendo em algum lugar Colocar o ventilador Preso ali Batendo algo Um vento em outro lugar Sabe? Que o vento vá Rebata numa parede E volte Para você Espalhe um pouco Porque aí O vento está batendo Agora na tela Aí na parede atrás Aqui está voltando em mim Mas não fica ruído Certo? Estou sentindo O vento aqui está balançando O chroma key de lado Aqui Está balançando aqui atrás Olha Veja que está balançando O vento está batendo aqui Ele está circulando Porque se eu virar o ventilador Para mim Olha o ruído Que causa Ficou melhor? Sim Ficou melhor O vento para mim Está gostoso Mas e o ruído? Está bom para você? Não, né? Então cuidado Com essa questão Sobre o vento E cuidado Com o posicionamento Ninguém é obrigado A estar em uma reunião De repente Lá a pessoa Levanta Fica lá no meio da reunião Vendo a barriga de uma pessoa São alguns cuidados Aí na reunião Tá, pessoal? Qualquer reunião Que você esteja participando Religiosa Escolar De trabalho Cuidado com o posicionamento Cuidado com o vento Para não ter Baita do ruído E o vento levar Sua voz Embora Da sua reunião Da sua palestra Mas como eu posso saber Se meu ventilador Está causando ruído Ou não? Pergunta para outra pessoa Que está na reunião Falou, olha Tá boa a minha voz Tá sem ruído De ar Aí Meu ventilador Estou com o ventilador ligado Porque muitas vezes No ambiente que você está Está calor Porque às vezes você acha Que, ah não Tá legal Não está pegando barulho nenhum Ah, está batendo na parede Lá Não está vindo Mas você não sabe Para outras pessoas Posso ser que para você Não está tendo um retorno Sobre esse barulho Mas para outras pessoas Esteja Então, numa reunião Antes De você ter a palestra Faça testes Isso é muito importante E aí, ó Está vendo? O chroma key aqui Deixei para poder dar uma bugada Um pouco Deixei minha camisa Um pouco invisível Cuidado com o contraste Da cor que você usa Quando você usa um chroma key Uma tela verde de fundo A roupa Se for uma cor semelhante Fica um pouco transparente Quer mais dicas? Tem aqui outros vídeos no canal Muitos vídeos falando sobre o Zoom Sobre a plataforma Zoom Sobre a OBS Studio Programa que eu uso Para gravar meus vídeos Aqui, programa sensacional Estou deixando agora Estou deixando agora Aplicativos para você usar No seu smartphone Aí, ó Está Android São dicas Vou deixar aplicativos aí Para você editar vídeos Editar imagens Para redes sociais Para vários aplicativos Deixei já um aplicativo ali Para você criar vinhetas Criar postagens interessantes ali Personalizar legal Então tem muitos aplicativos Que eu vou deixar aqui no canal Para vocês E aí? Você está acompanhando? Ativou as notificações? Quando aparece a notificação Você vem assistir o vídeo Ou você ignora ela? Se você ignorar É conhecimento que você está perdendo Não sou eu Eu sei Então é um conhecimento a menos Que você tem E possa ser que naquele momento Não faça tanta diferença na sua vida Mas conhecimento nunca é demais E não ocupa espaço Você pode Daqui para frente Precisar de algo Falar Olha Já sei uma ferramenta O Wilson mostrou lá no canal E o Otemismo Você quer saber Do que outra pessoa precisa É a hora que entra A parte de você Compartilhar o conteúdo Que nós disponibilizamos Aqui em nosso canal Meu telefone está na descrição do vídeo Mas dê uma olhada Nos outros vídeos também Que isso é muito importante Quer me contratar para algum evento Trabalhar aí com Zoom Alguma coisa do bastidores Meu telefone também está na descrição O primeiro link Grande abraço Nos encontramos no próximo vídeo Que Deus abençoe E proteja você E toda a sua família Tchau Fui Música 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 Música